Eu reconheço os meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito, tem que entender Que pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais E até mesmo eu preciso de um momento só, pra me entender comigo E até mesmo eu falo em algum lugar, não vai fazer eu te esquecer, deixar te amar É na distância que eu descubro que eu preciso, seu abraço é meu amigo Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você Deixa eu sentir a falta de você, de você, de você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é, nunca é, nunca é demais Nunca é demais, um pouco de ciúme nunca é demais Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor impensado, com vontade de te ver Porque eu te amo, porque, porque eu te amo Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Tô louca de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo, porque, porque eu te amo Quero ficar do seu lado, fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia, uma chance pra dizer Eu te amo, porque eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Abre, Maria. 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 Abre, Maria.